Amigos, minhas amigas, permita-me primeiro me apresentar. Eu sou Jacinto Dantas, fui prefeito de Ouro Velho, presidente da Ipasa, presidente da Cidago, secretário de Estado e deputado principalmente pelo nosso Cariri. Ao longo de toda a minha vida pública, eu sempre me pautei pela honestidade, pela correção e pela luta das pessoas menos favorecidas. Como eu sempre dizia, a você, trabalhador rural, a você, estudante, a você, dona de casa, a você que realmente precisa e necessita de ações de governo. E hoje eu enxergo, como enxerguei quatro anos atrás, doutor Romualdo, candidato a deputado estadual, como uma pessoa que vai dar continuidade às minhas lutas e às batalhas que eu sempre defendi e enfrentei em prol do nosso Cariri. Voto em doutor Romualdo 15555. E também peço aos amigos e correligionários que deem mais uma vez um voto de confiança ao nosso amigo Cariri. Obrigado. Obrigado. Obrigado.